Já não querem por 4 a 1, mas meio a zero, tá bom pra Alemanha. Aí está o jogador Schuster, que deve jogar apenas um tempo. Ele chegou durante o treinamento, o último treinamento da seleção da Alemanha. Inclusive a Alemanha joga sábado, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, em Helsing contra a Finlândia. Começa o grande espetáculo. É um jogo dificílimo para o Brasil, é o grande teste para o Brasil. Está aí Torinho Cerezo, Zico, Torinho Cerezo, tem na frente César, Eder, um pouco mais atrás Sócrates, ainda Eder. Voltava Romerig, dominando para a seleção da Alemanha. Hans Müller, virando para Fischer, olha o caos, desce bem o lateral da Alemanha. Fischer, um pouco mais atrás para Schuster, Torinho Cerezo dividiu e ganhou. César, jogador Breitner, Hans Müller, tudo isso dentro do campo ofensivo da Alemanha. Müller, Torinho Cerezo foi bem para a bola. Na sobra, Fischer, Magas. Levando a marcação ali de Paulo Isidoro, Breitner fica mais à esquerda, bem Sócrates. Paulo Isidoro chegou um pouco tarde. Bola tocada pela linha de lado, arremessa da seleção da Alemanha. Deu bandeira, confirmou o árbitro, Cleve Weiss. Um minuto e trinta segundos do primeiro tempo, Joaquim Stuttgart. Zero para o Brasil, zero para a Alemanha. Breitner. Boa bola colocada. Está aí a descida e a boa de Rennes. Olha o cruzamento. O cara apareceu, tocou pela linha de fundo. Friigel. Na primeira boa jogada e exatamente nas costas dos laterais. Pelo menos agora nas costas de Edevaldo. O treinamento de ontem foi o grande erro anotado da seleção brasileira. Vamos acompanhar a completa do escanteio pela ponta esquerda para Ruminick. Sócrates. Magas. E o tiro de meta para a seleção do Brasil. Esporte e a saúde. Oitenta e um. O ano do esporte na Globo. Lançamento de Júnior para o campo de ataque do Brasil. Schuster. Sócrates. Magas. Melhor para o brasileiro Sócrates. Edevaldo. Doninho Cerenzo fazendo o pivô. Zico fugiu pela meia esquerda. Júnior também. Júnior. Quando quiser Zico sair. Júnior. Zico. Grande toque de calcanhar para Eder. E o torcedor alemão gostou. Pensou pegar de primeiro o Eder. Tiro de meta para a seleção da Alemanha. É o goleiro de boné. É o Schumacher. É que o sol está contra ele. Poster. Miller. Quatro jogadores do Brasil tentando aposta de bola. No toque. Bateu no rosto do árabe para o inglês. Poster. Breitner. Kautz. Lá no campo de ataque fugindo o Fischer. Luizinho. Waldir Pérez. Assustou o torcedor brasileiro. Parece que patinou o Luizinho. Edevaldo com Paulo Isidoro. Procura se organizar a seleção do Brasil no campo intermediário defensivo. Bem lançado o Sócrates. Zico melhor ainda. Chamou a marcação do central. Tentou Zico. Reale. Sentiu na dividida Zico. Hans Miller. Paulo Isidoro estava lá. Waldir Pérez. Treinador seria Santana. Médico. Nelly Lasmar. Seria bastante preocupado. Trançamento de Eder para Zico. Foge Edivaldo pela ponta direita. Trançamento errado para Edevaldo. Cobertura bem feita por Coster. Magat. Breitner. Central Rang. Rumenic. Lá no comando Fischer. Magat é o verdadeiro ponteiro esquerdo. Eder. Bom contra-ataque do Brasil. Desce em boa velocidade. Zico vai pelo biolo. Eder. Quem voltou foi Rumenic. Saiu o cruzamento para Zico. Tocou de cabeça de César. Tocou de cabeça e quase, quase nao muro o marcador para a seleção do Brasil aqui em Stuttgart. Bem na linha de fundo, saiu o cruzamento. E o pé do Schumacher. Pegou realmente o jogador brasileiro. Uma grande oportunidade de desperdiço o Brasil no contra-golpe rápido de Eder. No lance normal a gente não entendeu porque o César caiu. Mas depois da repetição o pé direito do Schumacher acertou em cheio o frontal do brasileiro. Gerson na marca de 5 minutos e 50 segundos. 0 a 0 e o Brasil quase faz gol. Exatamente. Mas o Luciano, o nosso time está bem plantado ali no meio. Não há problema nenhum. É preciso só essa marcação nas extremas. Porque o selecionado... ...no meio do campo. Exatamente para atrair a atenção dos jogadores brasileiros no meio do campo. Para fazerem os lançamentos para as extremas. Principalmente para o Rumenic. Agora esse ataque nosso é muito bom também. Tem que alguém se meter também nas extremas. Porque os laterais alemães estão avançando e estão dando oportunidades para os lançamentos dos homens de meio do campo. Nosso time não pode ficar muito atrasado. Sustentando essa pressão que faz a seleção alemã. Olha o Brasil ganha César, mas o Sócrates não partiu porque o Hades paralisou marcando a falta. Na dividida César ganhou. O Brasil falta para a seleção do Brasil dentro do seu campo de ataque. Aquele detalhe. Às vezes um jogador não vai bem numa partida, foi o caso do César. Entra numa fogueira danada como essa. E até agora vai bem. Vamos torcer para... E assim, Toninho Cerezo. Júnior. Paulo Isidoro ficou ali para a meia esquerda. Está aí para Júnior. Lutou ainda Paulo Isidoro. Júnior. Recuperação tranquila para Friegel. Toninho Cerezo vai lá com Hans Miller. Lançamento no comando para César. Ele está entre quatro jogadores da Alemanha. Magath. O arremesso é alemão. Hannes. Dividiu com o Eder. Zico. César. Bom toque de bola para o Eder. Está aí para César. Invadiu com o Zico. E o Eder pediu devolução. Caus. Acerta a magação do time do Brasil. Hans Miller. Volta Sócrates. De calcanhar. Júnior. Vai ganhando os aplausos do torcedor alemão. Luizinho. Júnior. Lançamento errado. Totalmente errado para Magath. Breitner. Tercido de Briegel. Levando Paulo de Doro. Toninho Cerezo. Apenas acompanhou o lance. O árbitro. Cleve Weiss. Está bem em cima. O braço do tiro de meta para a seleção brasileira. Oscar. Oscar. Vai para Sócrates. Júnior. Eder. Zico. O combate com o Schuster. Outro jogador perigoso. Fischer. Breitner. O menino lançado. Valdir Pérez. Nove minutos e trinta segundos do primeiro tempo aqui em Stuttgart. Zero para a Alemanha. Zero para o Brasil. Oscar. Júnior. Paulo de Doro. Sócrates fica lá pela meia esquerda. Toninho Cerezo. Sócrates. Na antecipação melhor. Bem colocado. O central ralho. Romeric. Caus passou. Cruzamento de Romeric. Bateu no brasileiro. Exatamente no torno de Terezo. Esse campeão pela ponta direita que favorece a seleção da Alemanha. Até hoje Brasil e Alemanha jogaram nove vezes. Caus. Ao invés do lateral, tiro de meta. E dessas nove vezes o Brasil venceu seis, empatou duas e apenas perdeu uma vez. E exatamente aqui em Stuttgart. Em 1968. Dois a um para a Alemanha. Paulo de Doro. Sócrates Oscar. Luizinho. Júnior. Procura fugir da marcação. Luizinho lá pelo lado esquerdo com o Cerezo. Boa fuga de Júnior. É para César. Hans Müller. Divide ali com o Romeric. O arrebento é para a seleção brasileira. Lá vai Eder. Tentando César. Schumacher. 11 minutos e 30 segundos. Zero para a Alemanha. Zero para o Brasil. Breitner. Caut de acima dor. Júnior. Parabéns ao ataque da Alemanha. Rapidamente a conexão para Eder. Terezo vai sem a bola. Terezo aí pelo lado esquerdo. César no comando. Zico sentando fugir. Zico. É que o Schuster, que marca o Zico, não foi bobo, não. Briegel. Muita indecisão da zaga da Alemanha. Breitner. Virando lá para Schuster. Na última partida, a Alemanha venceu a Áustria por 2 a 0. Tentas eliminatórias. Lançou o Val Júnior. Tentou corrigir o César. Breitner. Romenik. É o grande ídolo. Luizinho Valdirberi. Esporte e determinação. 81. O ano do esporte na Globo. Sócrates pela ponta direita. O Caimho foi de Rame. Deve cobrar o Eder. O Eder sai lá da ponta esquerda. É um meio gol, né? Escanteio do Eder pela ponta direita é perigo para todo mundo. Mesmo com Schumacher no gol. Ajeitou ali com carinho. Zero para o Brasil. Zero para a Alemanha. Tirou a bolsa para não atrapalhar o fotógrafo. Bateu o Eder. Fechado. Perigoso. Tocou na trave. Mas é demais. E o torcedor alemão tocou no... Quase que entra sim. Lá vai a Alemanha. Ia. Eder está livre. É para ele. Olha o gol do Brasil. Schumacher. Adiantou um pouquinho, um pouquinho de coitema. Seria o gol de número 501. Schuster. Paulo Isidoro. Quando fugia, recebeu a pauta. 14 minutos, 20 segundos. Uma bola na trave. Um gol perdido pelo César. Duizinho. Doninho Serena. Júnior. Paulo Isidoro. Virando até Oscar. Tentativa lá no comando com César. Schumacher. Juntura saia rápida a seleção da Alemanha. Scouts. Hans Miller. Scouts. A descida é boa. Lumeric. Cruzamento para Frister. O cara estava bem colocado. Coloca pela linha de fundo. O escanteio é da Alemanha. Sobrança para Miller. É outro jogador que parte fechado também. Olha o Valdir Pérez. Só que de cabeça. Só que de cima do gol a festa. Em cima da linha de gol, Sócrates salvou. Aí a Alemanha também criando um sufoco danado para o Brasil. A cabeçada foi de Fischer. Subiu à frente de Oscar. E a falta da Alemanha nas proximidades da grande área. Magat. Valdir Pérez. Grande saída. Mais grande saída de Valdir Pérez. Está aí um grande jogo. Brasil-Alemanha. Alemanha considerada a melhor seleção da Europa. Sócrates. Éder. Éder. Luizinho. Levou a marcação de Breitner. Valdir Pérez. Outra vez para a Eder. Cruzamento para Paulo Isidoro. Matou bem. Virou. Bola dividida tocada pela linha de fundo. Paulo Isidoro tentou pegar a entrada de Zico. E também a penetração do Luizinho. Entre um e outro, a força branca para o Luizinho. Pelo lado esquerdo, a cobrança é para a Júnior. Saiu o cruzamento para Sócrates. Bem colocado. Sembral. Hans. O único jogador com real possibilidade para tentar cabecear é o próprio Sócrates, que é mais alto. Que é a retaguarda alemã. Toda ela sobe. Só numa falha. Breitner. Recuperação de Tony Gosteiro para a seleção brasileira. Júnior. Hans Müller ficou. Recebe pausa. Não gostou da marcação. No Clive White da Inglaterra. Cobrança para Edern. Zico nas proximidades. Da grande área agora, já dentro da grande área. César também. Paulo Isidoro. Sócrates vai para lá. Lançamento para Zico. Schuster cortou. Edevaldo. Foster. Fischer. Ainda Fischer. Briegel. Deser. Magath. Lançamento de Kautz. Miller. Falta de Talingo. Cereza derrubando o Schuster. Dezoito minutos, trinta segundos. Sai a Alemanha. Júnior. Vai chamar a atenção o árbitro inglês. Derrubando o Kautz. Todo o cruzamento desse para uma equipe super ferida. Levantou o Kautz. Valdir Pérez. Oscar. O arremesso é para a seleção da Alemanha. Magath. Briegel. Galinho de fundo. Valde Pérez. Esporte a determinação 81. O ano do Esporte da Globo. Luizinho Sócrates. Talingo Cereza. Zico. Eder vai se aprofundando. Bem lançado. Bateu para o Schumacher. Coloca fora da grandeira para Magath. Briegel. Hannes. Breitner. É um jogador agora na meia-fecha. Só que o Dockers nesse carrinho está perfeito. Está perfeito. Mal Eder. Mas o Breitner vem se destacando no campeonato alemão exatamente na função de homem de meia-fecha. Lançamento longo para a Rubenig. Valdir Pérez. E o árbitro marcou obstrução. E o árbitro marcou obstrução. Veja na repetição dentro da grande área. Oscar foi para a bola. Levou o cotovelo também. Cleavewise. De obstrução são dois lances para a seleção da Alemanha. Para a seleção brasileira deve ficar ali dentro do gol, né? Quase dentro do gol. É uma situação altamente difícil. Não precisa dizer que todo o time do Brasil está aí dentro. Se pudesse, até o TV Santana iria para lá. Lançamento para Hans Müller. Mas passou. Tirou ali quase que uma lasca da trave. E o Valdir Pérez estava do outro lado. Tinha a mínima condição. O torcedor alemão continua vaiando a decisão do Cleary White. Luizinho. Recebeu de Éder. Torinho Cerezo. Oscar. Zico. Júnior. Saiu da lateral esquerda na lateral direita. Sócrates. Lançamento para Torinho Cerezo. É muito bom, mas é muito bom. Estou virado de primeira. Ganha esse canteio Brasil pelo lado esquerdo. Vai cobrar, Éder. Bom, do lado esquerdo, fazer gol olímpico, Éder, é difícil, hein? Esporte e disciplina, 81 anos do esporte na Globo. Fulcro. Friegel. Zico levou, mas houve a falta marcada. Falta exatamente com o Paulo Isidoro. Viro Breitner. Hans Müller. Justin Breitner. Luminense. Dá na ponta para a causa. Saiu. Apenas tiro de meta para a seleção do Brasil. Ele é o Valdo. Sócrates. Recebendo Zico com César lá no comando. Lançamento é para ele. Paulo Isidoro na sobra. Ganhou de Hans Müller. Tem Briegel. Briegel chegou e cortou. Um dos melhores jogadores da atualidade no futebol da Alemanha é o Briegel. Éder pela ponta direita. Jutte Derval. Técnico da Alemanha. Juttele está preocupado, ele está mais ainda. Bateu Eder, Zico desviou. Mas o tiro de meta é para a seleção da Alemanha. Esporte a lazer. 81 é o ano do esporte na Globo. Zero para a Alemanha, zero para o Brasil, aqui em Stuttgart. Müller. Marcou a falta do Sócrates sobre o Müller. Valdipérez pedindo para marcar. Müller. Müller. Bateu no pé do Sócrates. Quando a jogada é pelo lado esquerdo da Alemanha, toda a defesa do Brasil se concentra pelo lado direito. Se alguém entrar lá às costas do Júnior, vai complicar. Vai. 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 É posição para Breitner. Müller. Desviu no Fischer. É uma jogada que ele entra em diagonal da direita para a esquerda e bate para o outro lado. É uma jogada comum. 26 minutos, Gerson, zero a zero. É, o jogo está equilibrado, porque a Alemanha já fez bons ataques, mas o Brasil também. O Brasil tem que explorar um pouco mais o lado esquerdo, quer dizer, direito da Alemanha. É o Caldo, exatamente entre o Caldo, o Caldo, é o Caldo, exatamente entre o Caldo e o Hannes. Ali está a mina do negócio. O César não pode vir para o lado direito. Ele tem que entrar pela meia esquerda para facilitar todo mundo. Ainda pouco, há uns 10 minutos atrás, o César fez uma boa jogada, exatamente naquele setor. E o time alemão está chegando. Deixa o time alemão chegar. Não pode é dar campo demais. Agora, os lançamentos vão existir exatamente para o jogador César, que pode tranquilamente bater o Hannes e o Foster tranquilamente na velocidade. O time brasileiro está bem, não está mal, não. É o ombro a ombro. Toninho Cerezo, César, Toninho Cerezo. Olha o César penetrando, Zico também. Toninho Cerezo, Zico, vai bem como ponteiro. Bateu para o gol, Schumacher. Miller, a bola desviou e o Schumacher estava muito bem colocado. Miller, Breitner, casa da grande área. Breitner, Oscar, tirou bem de cabeça. Bola esse doro. Ball, Hans Miller. Oscar. Foi Sócrates quem cometeu a falta. 28 minutos, 30 segundos do primeiro tempo. Zero para a Alemanha, zero para o Brasil. Davi Breitner, Hans Miller do lado dele. Miller. Oscar. Lutava com o Eder, Toninho Cerezo. O César já fugiu. Zico. Boa bola para o Eder. Toninho Cerezo está se bem pela meia-direita. O Eder tentou mais ou não. Breitner. Breitner. da defesa do Brasil. Júnior chegando atrasado. Luizinho na cobertura. Ficha. Completou 1 a 0 Alemanha. Ontem no treinamento aconteceu tudo isso. Quando as reservas ganharam de 4 a 2. Exatamente isso. Vai complicar o jogo, Gerson. Exatamente. Vai complicar, mas isso já vem acontecendo há muito tempo. Olha aí. Olha o César. Sentava ali com o solinho de defesa aberta do Brasil. Esse lado esquerdo. O Júnior está avançando demais e o Luizinho fica sacrificado na saída. Ele sai, fica inteiramente sozinho. O Otário só com o Oscar. O Oscar não dá para segurar os dois. É muito difícil. E o Ficha, que vinha do lado esquerdo penetrando, passou na frente com o Oscar e fez o voo. Exatamente o que todos estão dizendo sempre. É muito apoio dos laterais sem marcação. E sabendo que os times europeus só jogam a base de lançamento pelas extremas. Inclusive, o Oscar e o Luizinho estão sustentando uma briga ingrata contra o Romenig. Um tem que encostar e o outro tem que sobrar. Agora, quando o Romenig entra do lado esquerdo, aí a coisa fica feia, realmente. Waldo de Schuster derrubando o Zick. Um para a Levanha, zero para o Brasil, e o Stuttgart. Sobrança para a Eder. Olha a distância que ele toma. Lá vai Eder. Uma bomba. Grande vestência de Schumacher. Uma bomba de Eder. Poster. Romenig. Vinha voltando o Eder. Brigel. Esperando o lançamento de Hans. Magath. Em Motivideu, a Alemanha saiu na frente, o Brasil virou. Magath. Eder ficou. Magath. Na dividida foi bem, Oscar. Eder, Zick. Pode sair um bom ataque da seleção do Brasil. Zick para Eder. É questão de acreditar. Perdeu a linha da bola. Eder. Cruzamento para Zick. Melhor colocado, Forster. Júnior. Falta de Schuster. Cobrando o caminho, Cerezo. Para Zick. Bateu de primeira, passa a esquerda. De primeira com Zick, entre os dois zagueiros da Alemanha. foi muito rápido e inteligente, Cerezo. Da 81 anos do esporte na Globo. Domingo do Luizinho pela quarta saca. Júnior. Eder. Eder. Breitner. Kaut. O arremesso é da Alemanha. Um para a Alemanha, gol de Fischer. Zero para o Brasil. Luizinho. Oscar. Estava bloqueado, acabou colocando pela linha de lado. O arremesso lateral é para a seleção da Alemanha. Breitner. Honey. Magak. Briegel. Estrutamento perigoso, Oscar e devaldo. Bola de Doro. Briegel na bola. Bola colocada atrás para Oscar. Luizinho. Sócrates a todo instante pede calma a todo time do Brasil. Zico. Luizinho. Sócrates vai lá para o comando do ataque. Júnior. Zico. Paulo Isidoro. Boa bola para Zico. De primeira para Sócrates. Desce bem o Brasil. Ainda Sócrates. Júnior. Cruzamento para Zico. Desvio da zaga alemã. Schumacher queria o tiro de meta, mas houve realmente esse canteio. Lá vai o Eder. Estico na pequena área. Sócrates também. Oscar na grande área. Passa o Eder. Muito aberto. Lá pegou fora do lance. Uma falta de César. Empurrando o zagueiro da Alemanha. Esporte e a participação. 81, o ano do esporte na Globo Gauss 36, primeiro tempo 1 a 0 Alemanha, Schuster Está valendo Ficou o Junior, Soninho, Sereza, a cobertura Ele está impedido O juiz não viu, bandeira deu Luizinho a passou Magaque, Hans Miller E agora sim Na segunda vez No segundo empreendimento do árbitro Lidl Weiss marcou Colocando fora da grande área Valdir Pérez, Oscar Sócrates Zico Lançamento para o Tólingo, Sereza, o Magaque Schumacher Breitner Schumacher Foster Dois jogadores do Brasil brigando Edevaldo Edevaldo Cabeceou sem olhar Tereza Luizinho Consertou tudo para o Brasil O Junior Recebendo o Eder Domingo, Domingo, Sereza O Junior foi bem lançado Com oportunidade Cruzamento para César Tensou virar de primeira O Junior Tem o auxílio de Eder Lançamento para César Dois zagueiros Fica muito difícil Magaque Calde Evita Júnior Mete boa bola para Magaque Breitner Paulus de Zoro Foi combater Ruminig Luizinho de leve O arrevesto lateral Para a seleção da Alemanha 38 minutos do primeiro tempo 1 a 0 Alemanha Gol de Fischer Tinha ninguém do Brasil Briegel Magaque Hares Cortou Torinho Terezo Sócrates Terezo Zico Brasil Tem que partir rapidamente Para o ataque Zico Limbo Torinho Terezo Paulus de Zoro Vai descendo Edervaldo também Paulus de Zoro Breitner Tem condição legal Marcou bandeira Valdir Férez Grande saída De Valdir Férez O bandeira Não marcou nada Tinha condição legal Sim Sócrates Oscar Edervaldo Foi uma ótima saída Do goleiro Valdir Férez Imitando o segundo gol Da seleção da Alemanha Júnior Sócrates Mal Não está bem no jogo Hoje Sócrates Oscar Solinho Terezo Zico Vai na armação do Brasil Na criatividade Grande bola Para a César Agora no pé esquerdo Eder Uma pompa Mas a direita Tinha que bater De primeira Com o pé esquerdo Numa boa jogada No ataque do Brasil Esporte é vida Oitenta e um O ano do esporte na Globo Doce O lançamento de Schuster Demorou demais o Breitner Uma felicidade do Brasil Breitner Magas. Solinho de Tereza, que bola. O 5 para Eder, lançou mal. Deu certo ainda. Tem que tocar na frente. Eder. Júnior. Sócrates. Edevaldo. Sócrates. Boa bola para Júnior. Tereza. Júnior na cobertura. Zico. Tereza. Edevaldo. Sócrates. Júnior, se quiser, Eder. Zico saiu para receber. Eder. Lá vai o cruzamento para Paulo Isidoro. Subiu de cabeça. Paulo Isidoro com uma vontade fora do comum. Subiu com Briegel. E ganhou, hein? Vamos caminhando para o final do primeiro tempo. Gerson, 1 a 0, Alemanha. Eu continuo, Narvinha. Eu acho que a seleção brasileira está jogando bem. Está marcando mal. Mas do meio do campo para frente, tem criado grandes oportunidades. É só ter um pouquinho mais de calma. Está aí. Está aí para frente. É só um pouquinho mais de calma. A movimentação do César. Embora esteja um pouco subido da partida. Mas quando ele se mete pela meio esquerda, ele abre um espaço terrível para as jogadas de frente. Agora, os homens do meio do campo, principalmente Zico e Sócrates, estão encostando bem. Agora, tem que ter alguém para dialogar. Acho que o Paulo Isidoro deveria encostar um pouquinho mais todas as vezes que o Sócrates ou o Zico, quer dizer, no caso, o Sócrates com a bola ou o Zico com a bola, o Paulo Isidoro deverá encostar para facilitar tudo. Agora, a seleção do Brasil, se marcar um pouquinho mais corretamente na sua zaga, principalmente lá do lado esquerdo, a coisa vai melhorar tranquilamente. Virando o Paulo Isidoro para a Éder, 42 minutos, 30 segundos do primeiro tempo. O Júnior Zico, está aí o Brasil. César podia ser lançado, Edivaldo. Boa, boa, ela bateu mal. Que adarro, Edivaldo. Se balançar muito a cabeça, Edivaldo, porque a bola veio como ele queria. Se eu fizer o final, o lançamento do Zico, o Zico ergue a cabeça. Dê o Vindivaldo penetrando. É a vez da Alemanha, Freitner, Ruminig, Valdivere saiu, não tem goleiro, Luizinho, Luizinho. Cortou, de sorte. Hans Filler. Júnior. Agora, o Valdivere também saiu, fechou o ângulo. Na volta do Luizinho, com toda aquela categoria, e também com um pouco de sorte, cortou. Oscar vai marcar a pauta, o árbitro inglês. Cleave White. É a frontal à testa do Brasil. O goleiro, o Valdir Férez. É um jogo emocionante. Barreira do Brasil, fecha o canto direito de Valdir Férez. Freitner Magath. Bateu na barreira. Por isso que o Valdir escorreu ali. 44 minutos e 20 segundos. Escanteio para a seleção da Alemanha. Hans Müller. Luizinho. Müller. Lá vai cruzamento de novo. Oscar. Paulus de Doro. Está de falta. Final de primeiro tempo, aqui no estádio de Stuttgart. Neckar Stadium. 44 minutos e 56 segundos. Luizinho. Paulus de Doro. Oscar. Magath. Breitner. Calde pela ponta direita. 46 minutos. Júnior ganhou. Pegando a Sócrates. Eder. A pita. Cleave White. Final do primeiro tempo, aqui em Stuttgart. Um para a seleção da Alemanha. Gol de Fischer aos 30. Zero para o Brasil. Está no placar eletrônico. Vamos esperar o segundo tempo. O Brasil, como o Gerson já disse, realmente não joga mal. Agora, enfrentam a duríssima seleção da Alemanha. Mas em Montevideo, tomamos um gol. Ao teste do segundo tempo, fizemos quatro depois. Tudo pode acontecer no futebol. Vamos aguardar os 45 minutos finais aqui em Stuttgart. Esporte e saúde. 81. O ano do esporte na Globo. Nas costas de qualquer lateral, ali ele vai se meter. Mas isso todo mundo sabe. E passou durante o mesmo. É a tradição do time alemão, desde que o Rummenig comanda esse ataque. Agora, nesse primeiro tempo, aconteceu exatamente isso. Ele aproveitava as tecidas do Júnior. E o Júnior não voltava. Nem para marcar, nem para colaborar com a defesa. Nem com o meio do campo. Então, vinha o lançamento. E vinha a presença do Rummenig lá do lado direito. Obrigava o Luizinho a partir lá para aquele setor. E o Oscar ficava sozinho no meio com o Miller. E podendo ainda entrar o homem pelo meio. Estourar em cima do Oscar. Quer dizer, vão estourar dois homens quase sempre em cima do Oscar. Porque não dá tempo também do Edevaldo chegar na cobertura. Quer dizer, visitando, às vezes, o Briegel pelo lado esquerdo. Então, essa movimentação de defesa da seleção brasileira é que ainda tem algum detalhezinho errado. Agora, se corrigir isso aí, tudo bem. Porque podemos até dizer o seguinte, mas o Turinho Xereiro não precisa avançar muito. Fica um pouco para sair na cobertura de um lateral ou de outro lateral. Mas o problema é que ele tem que acompanhar. Ele é obrigado a acompanhar o soco que eu vi. Não muito, um pouco. Mas é obrigado a acompanhar. E lá atrás fica a coisa feita. Começa o segundo tempo aqui na Alemanha com duas alterações na equipe da Alemanha. Uma prevista. E essa aí o Schuster. Entrando o Tipe. E a outra não estava prevista. Saiu o Schumacher. Entrando o Ebel. Número 12. Goleiro portanto. Bem, lá vai o Brasil. É dela. Lançamento para César. Breitner. No Brasil nenhuma alteração. Breitner. Apertar uma marcação. Sócrates. O Nenigue lançado. Luizinho vai para a cobertura. Saiu o cruzamento. Oscar Coninor. Valdir Pérez. É um problema sério. O que o Luizinho tem que correr aí do lado esquerdo é que ele é um excepcional jogador, né? É um extraordinário jogador. Zico. Júnior. Tem Éder ali pela ponta esquerda. Socrates penetrando. Dorinho Cerezo. Vira Zico. Boa bola. E Levaldo. Cruzamento para Paulo Isidoro. Tirou. Harness. Luizinho. O Benigno pelo violão. Breitner. Chegava com Paulo Isidoro. Boa estourada. Tiro de meta do árbitro inglês. Cleary White. Todo mundo reclama, hein? Elogios para o árbitro. Cleary White. Serval. Sócrates. Zico Toninho Cerezo. Zico. Sócrates. Paulo Isidoro. Capitão Sócrates. Edervaldo. Edervaldo telegrafou de Tomina. Recebe que é um presente meu. Um dedicatório e tudo. O Júnior. O Zico. Boa bola para o Júnior. Grande chance. Cesar fechou. É para ele. Olha o Zico atrás. Aparece bem colocado. Briegel. E-mail. Briegel. Briegel mais uma vez. Marcando a sua presença na partida. Breitner. Fischer. Breitner. Daí para Fischer. Romenico já fugiu. Oscar. Deu para você ver onde estava o Romenico. Eder. Zico sai para receber. Júnior. Toninho Cerezo. Eder. Zico. Lançamento na direita para Paulo Isidoro. Sócrates vai lá para a grande área. Toninho Cerezo se apresentou. Sócrates. A boa terceira mal presenteando o jogador Dips. Breitner. Breitner. 3 minutos 20 segundos do segundo tempo. 1 a 0 Alemanha. Para Fischer. Júnior. Agora sim foi bem no lado. Zico. Cesar vai se metendo. Toninho Cerezo. Eder. Na direita para Edevaldo. Dips. Com muita vontade. Nesta quinta-feira para você. Milão e São Paulo Futebol Clube. Direto de Milão. Sócrates. Toninho Cerezo. Lá vai Sócrates para a grande área. É para ele. Boa antecipação. Hannes. Hans Fieler. Para Luizinho. Éder. Virando lá para Edevaldo. É o Brasil que se mantém no campo de ataque. Toninho Cerezo. Tem Paulo Isidoro ali pela ponta direita. Timei Alemano todo fechado. Cruzamento Isidoro para ninguém. Caut. Fieler. É um goleiro que tem um futuro maravilhoso. No Mundialito, inclusive, quando todo mundo dizia que o Schumacher foi uma sensação, alguns jornalistas da Alemanha diziam o seguinte, o Reserva é melhor que o Schumacher. Já viram. O arremesso lateral para a seleção da Alemanha. Hans Müller. Magath. Tocando ali com Paulo Isidoro. César. Roubou bem a bola. Paulo Isidoro. O Zico. Vecido de Júnior. Éder pela ponta esquerda. Júnior passou para receber. Toninho Cerezo. Éder. Para Júnior. Marcado pelo Magath. Dez à volta. Cruzamento lá para César. Ninguém colocado na ponta direita. E-Mail. Dez. No segundo tempo, 1 a 0 Alemanha. Breitner. Buster. No carrinho, Sócrates cometeu falta. Notamento foi de Breitner. Magath. Rumelic. Kaut. Apertava Zico, Sorinho Cerezo. Não foi. Júnior. Vem para Éder. Tentativa com César. Desvio do Alemão. Marcador de César é o Foster. O Júnior recebendo. Sócrates. Pelo pivô, Cerezo descendo. Boa abertura. Bateu mal para o gol. Só nisso, Cerezo e o Paulo Esforo reclamaram muito do Edevaldo. Esporte e a determinação. 81 anos do esporte na Globo. Bola para o Júnior. Bola para o Júnior. Éder. Bola para o Júnior. Bola para o Júnior. Chamando César. Kaut. Freitner. Bola para o Júnior. Bola para o Júnior. Recomendação da defesa da Alemanha. Zico, Paulo Isidoro. Solinho Cerezo. Fischer, combate de Sócrates. Freitner. Gaudi. Absoluto, Luizinho. Júnior. Flamengo Cerezo. Passou mal, Flamengo Cerezo. Hans Müller. Oscar. Foi seguro ali pelo Romeric, mas levou vantagem. Júnior. Não dá pra inventar aí no meio de campo, não. Romeric. Fechando o Fincher, Oscar aparece. Cruzamento de Romeric. Zico. Nove minutos do segundo tempo. Permanece um para a Alemanha, zero para o Brasil. Edevaldo. Sócrates. A Alemanha bastante preocupada com o sistema de defesa. Luizinho. Júnior. César pelo comando. Zico também na tabela. Bem colocado, Central Ramos. Já está no aquecimento o jogador do Brasil, Renato. Vai entrar Renato na seleção do Brasil daqui a pouquinho. Fischer. Oscar. Ditt. Freitner. Consolzico, Sócrates, César, partiu, pode ser lançado. Saiu lançamento muito mais pro zagueiro. Evel. Dez minutos e dez segundos do segundo tempo. Ditt. Freitner. Edevaldo. Oscar. A ligação do Terezo, Paulo Isidoro. Paninho vai para o campo de ataque, sempre marcado pelo Magatti. Edevaldo. Zico. Isidoro, Sócrates. Cadenciada a partida. Júnior. Terezo, Éder. Ele está bem. O Meniga. Vai embora. Hans Müller vai livre, livre. No meio. Fischer não viu. E foi o azar da Alemanha. Obstrução de Oscar. Mas se o Fischer vira de primeira. Veja o Renato com aquecimento com o Gilberto V. Ele é descer com o vale e surto. Cobrança para Caos. Dois apenas a barreira. Oscar. Briga. Magatti. Edevaldo costou. Paulo Isidoro. Vai Paulo Isidoro. Boa velocidade de Paulo Isidoro. Ganha bem. Bom lance de Paulo Isidoro. Cruzou mal. Ganhou o Bagatti. Hans Müller. Fischer. Vai pela meia esquerda. Pais na Fischer. Valdir Pérez percebeu. Está lá o Valdir. Está certo o Valdir Pérez. Merece o aplauso do goleiro brasileiro. Valdir Pérez. De vez em quando deixa o Valdir numa situação que não é fácil. É que está muito esperto o goleiro do Brasil. Hans Müller. Oscar. Lá vai Oscar. Já estou mal para César. Lá vai. Caus. Magatti. Briga. Na tabela. Luizinho chegando. Tocando pela linha de fundo. Pressão da Alemanha. Momentos difíceis. Para o Brasil. Vai sair César da seleção do Brasil. Entrando Renato. E a cobrança do escanteio para a seleção da Alemanha. Aos 13 minutos e 40 minutos do segundo tempo, a substituição na seleção do Brasil. Nesta vez fechado. Luizinho. Calce. Outra vez calce. Boa mão. Toque de Edens. Nesta quinta-feira, direto de Milão para você, mais uma internacional e mais um com o futebol brasileiro. São Paulo Futebol Clube enfrentando o Milan. Lançado é fechado, Magado passa a boca do gol e não entra. Escanteio da Alemanha. Três minutos que a Alemanha não sai daí. Sendo aquecido Algober. Número 15. Kautz vai bater o escanteio. Sócrates. Breitner. Bom, Valdir Pérez agora dominou. Vamos ver se o Brasil vai ter que sair daí. Edevaldo. Paulo Isidoro. Abertura para Júnior. Chama do Paulo Isidoro livre de marcação. Renato ali pela minha esquerda poderia ser lançado. Júnior. Toninho Cerezo penetrando. Lá vai Cerezo, bateu. Gol. Gol. Centro Nacional do Lácio Cerezo. Empata o Brasil em Stuttgart. Toninho Cerezo acertou uma bomba. Lá na gaveta. Um para o Brasil. Um para a Alemanha em Stuttgart. Toninho Cerezo dizia hoje pela manhã. Eu gosto de fazer gol contra a Alemanha. Ele repetiu quase o que houve em Montevideo. Só que essa vez ele chutou um pouco antes. Um para o Brasil. Um para a Alemanha em Stuttgart. E o Brasil estava num sufoco danado. Gerson. Exatamente. Você se referia a isso. Aos dois minutos que a bola não saía de dentro da área brasileira. Mas o que eu disse ali no primeiro tempo. Da intermediária alemã para dentro da área alemã. O nosso time está bem. Está tocando bem. O problema só é de marcação. E mais nada. O time brasileiro continua jogando bem desde o primeiro tempo. Um pouquinho mais de calma. Da intermediária adversária. Para dentro da área adversária. A coisa vai bem para o selecionado brasileiro. Já estamos ganhando o meio do campo. Embora tenhamos três contra quatro elementos. Quatro jogadores da Alemanha. Mas ganhamos o meio do campo até agora. Luizinho dominando bem para a seleção do Brasil. Um a um em Stuttgart. Um de Fischer. E um grande gol de Toninho Cerezo. Isidoro. Edevaldo. Paulo Isidoro recebe falta. Paulo Isidoro se mexendo bem nesse segundo tempo. 17 minutos e 20 segundos. Vai sair Fischer. O forçador não gosta da substituição, não. As vaias são para o técnico. Não são para o Fischer, não. Algover, número 15, no lugar de Fischer. Com a braça de falta para a seleção do Brasil. Edevaldo. Edevaldo. Sócrates. Soninho Cerezo. Luizinho. Júnior. Sócrates está ali pela bem. É Luizinho. Renato. Boa bola para o Luizinho. Boa bola para o Luizinho. Júnior. Lá vai Renato para a grande área. Éder do cruzamento. De cabeça, Luizinho. Esporte e a determinação. 81. O ano do esporte na Globo. Lançamento para a E-mail. Dizional para você. Brasil e Itália. Pelo Brasil e São Paulo. Pela Itália ou Milan. Três e meia da tarde. Edevaldo. Renato. Que aliás fez um grande treino ontem. Sorinho Cerezo, o autor do gol do Brasil. Éder. Cerezo passou para recebê-la na frente. Boa bola de Éder para Cerezo. Escanteio ou tiro de meta. Lá para Deus, escanteio. Cleave e Klein. Bateu Cerezo. E-mail. Saiu no terceiro andar. Não faltou a asa delta para o goleiro E-mail. Algo Goubert. Levou o troco. Gaut. Um a um Stuttgart. Magat. O time do Brasil aperta a marcação aí. Malkaut. Renato. Foster. Diz. Edevaldo. Edevaldo. Esporte e Saúde. 81 anos do esporte na Globo. Dominando força para a seleção da Alemanha. E aí, tranquilidade brasileira. Solinho Cerezo. Solinho Cerezo. Júnior. Luizinho Cerezo. Oscar. Sócrates. Renato vai abrindo lá na ponta direita para receber. Não recebeu. Solinho Cerezo. Edevaldo. Edevaldo. Bateu de pico de chuteira. E-mail. Breitner. Levando a três jogadores brasileiros. Magat. Sócrates. Na bola. Perfeito. De calcanhar éder. Zico. Júnior veste como ponteiro. Sócrates vai lhe preocupando. Zico. Sócrates. Olha a cabela saindo. Sócrates. Escampeio é do Brasil. Escampeio. O árbitro ia voltando para o meio de campo, mas a bola bateu. Mas a tabela dos dois. Se o Sócrates, e se o Zico estava colocado entre os dois zagueiros. Quer dizer, se o Sócrates toca de primeira, né? Deu um grupo de brasileiros. Aliás, tem vários grupos. E tem de jeito do Brasil aqui, porque todos que estavam na Europa marcaram um encontro aqui em Stuttgart. É, deram, bateu para o gol. E, meu. O Badeira marcava o impedimento. De quem? Que a seduzico. Edervaldo Torta. O arremesso lateral para a seleção da Alemanha. Vale a pena a gente sempre ver uma tabela maravilhosa, feita por dois grandes jogadores de talento. Raciocínio sempre em dez, né? Quanto os outros, conta até cinco, eles contam até dez. Rasmiller. Presente para o Zico. Olha o Toninho Cerezo, vai embora. Ninguém acompanha Cerezo. Passou ali Paulo Isidoro, derrubado Cerezo. Não marca, Cerezo. Cleve White. Estou com o Cleve Thomas na cabeça. E não tem nada a ver com o Cleve White. Rasmiller, Júnior, Breitner. Sócrates cortou. Bola colocada pela linha de fundo, tiro de meta para a seleção do Brasil. O placar em Stuttgart. Um para a Alemanha. Um para o Brasil. Toninho Cerezo. Lançamento fora da grande área de Valdir Pérez. O Chostre está assistindo o jogo. Luizinho. Oscar. Zico. Sócrates. Está na ponta direita para Renato. Zico. O arremesso é do Brasil. Renato indica a posição ali para alguém na grande área. Renato. Evita o combate do primeiro. Zico. Renato. Os dois iam arrumando uma confusão na retaguarda da Alemanha. Não quis saber de brincadeira ali o Hannes, não. Deu um bico para fora. 24 minutos do segundo tempo. Um a um. Brasil chegando mais perto do segundo gol. Cobrança para a Eder. Bateu fechado. Está mais dentro do gol, hein? Olha o cruzamento. Toninho Cerezo. Pauline de Doro. Tentativa contra o Ninho Cerezo. Mas o Eder está demais. Júnior. Boa bola para Pauline de Doro. Afasta bem de cabeça. Cauch. Pauline de Doro. E o inel. Naquele lance. O árbitro Cleary White. Estava bem colocado na linha de gol. Porque a bola não entrou, não. Mas deu impressão que a bola estava lá dentro. A bola não entrou na linha de gol. do jogo. Tratamento errado do Júnior para o Renato. 25 minutos, 30 segundos. Segundo tempo em escutar um a um. Forster. Júnior corta. Zico. Renato. Sócrates vai lá pela meia direita. Tratamento de Renato para ele. Cortou de cabeça Forster. Vamos, Renato. Vamos ao lugar do Toro. Zip. Breitner. Briegel. Solinício. Ele derrubou o Oscar. Quase. Quase derrubou. Tratamento para Bagdad. O arremesso é alemão. É arremesso, sim. Calde. Virou Hans Müller. Dito. Paulo Isidoro. Sócrates. Sai de primeiro o Brasil. O Éder está livre na ponta esquerda. O Edervaldo não chega. E o Éder reclama, gesticula fora do vídeo. É claro, ele estava correndo livre, livre, livre. Daí o Telé. Às vezes a gente não sabe se o Telé está falando baixinho ou está mascando. Ele fica mascando o palito de póster e os outros todos. Póster. Óscar, corta bem para a seleção do Brasil. Solinho Cerezo. Paulo Isidoro. Edervaldo. Solinho Cerezo. Renato Izico pelo biolo. Cerezo viu e queria ir. O arremesso é brasileiro. Isidoro, bonito lançou. Tem Sócrates. Virando para Luizinho. Júnior está um pouco mais à frente. Lá vai o Brasil. Isidoro fechando pela meia. Está Júnior. Valda. Valda de Hans Müller. Éder e Zico. Dois candidatos seríssimos para esta cobrança. Muito mais para o Zico. Postado do lado direito, seria muito mais para o Éder. Qualquer um deles vale, hein? Barreira da Alemanha colocada um pouco à frente. Passou o Éder pela bola, vai Zico. Não, Júnior. Bateu bem. Bateu na trave e não entrou. Gol do Brasil. Júnior. Bateu na trave e o Bandeira correu para o meio do campo. O juiz confirmou. Gol do Brasil. Júnior de falta. Bateu dentro, sim. Mas não tem a menor dúvida. A minha exclamação foi a seguinte. Bateu e não entrou. Um ponto de interrogação. Mas ela bateu e entrou. Brasil, dois. Alemanha, um. Em Suta. Gerdon. Agora, depois desse segundo gol, o Brasil já vinha jogando bem, já vinha merecendo. Foi uma boa cobrança do Júnior. Pegou o goleiro Imer um pouco adiantado. Agora, o problema é segurar um pouco mais o jogo. Porque ganhando, eu disse ainda há pouco, a meia cancha, ele praticamente, o Brasil lhe fica a partida. Segurar um pouquinho a defesa, não precisa mais zagueiro nenhum avançar, ficar nisso aí mesmo e deixar do meio do campo para frente o jogo um pouco mais aberto. Principalmente para o turismo interesse de estar se mexendo com a maior facilidade pelo meio e pelas laterais. Luizinho domina para a seleção do Brasil. Olha o lançamento para a Júnior, é bom. Renato fecha, Paulo Isidoro também. Ainda Júnior, grande cinta. Olha o Brasil chegando. Tocou no zagueiro, escanteio do Brasil. O Brasil vira o jogo na Alemanha. Dois para o Brasil, um para a Alemanha. Um de Tereza, outro de Júnior. Em Montevideo, primeiro foi o Júnior de falta, depois o Tereza. Aqui em Vé. Faltam dois. Serginho não está jogando. Renato está. Tudo bem. Aí a cobrança do escanteio para a seleção do Brasil. Lá vai Júnior. Paulo Isidoro. É a segunda que ele ganha, hein? Tiro de meta para a Alemanha. Esporte é determinação. 81, o ano do esporte na Globo. Oscar coloca a pelaria de lado, arremesso lateral para a seleção da Alemanha. Voltando 14 minutos para terminar no Metaerstadion. Rápida. Cruzamento perigoso, Valdir Pérez. Foi empurrado, hein? Todo mundo na bola e Sócrates coloca pela linha de fundo. Mas o Valdir Pérez, quando subiu, foi estagiado. O ápito não deu. Veja bem. O jogador da Alemanha foi lá com ele. Está contundido o Valdir Pérez. Foi outra grande saída do Valdir Pérez. Foi outra grande saída. É aquele detalhe. Tudo tem a sua hora. Houve a hora da crítica para o Valdir Pérez. Agora é a hora do elogio para o Valdir Pérez. Fez uma grande partida em Wembley. E faz uma grande partida hoje aqui. Estava sendo aquecido o Paulo Sérgio. Uma medida de segurança, é claro. Se o Valdir não tiver condição, já entra mais ou menos aquecido. Já recuperado o Valdir Pérez. E estará quinta-feira defendendo o São Paulo Futebol Clube na partida contra o Milan. Será mostrada para você. Oscar, excelente por cima. Lá vai, Éder. Está certo. Tocando lá para a ponta direita para Paulo Isidoro. Dito. Quando apertava a marcação, derrubou. Toninho Terezo acaba cometendo falta. Trinta e dois minutos, quarenta segundos. Dois para o Brasil, um para a Alemanha. Gauch. Hans Müller. Breitner. Oscar. Grande bola. Tico. Renato vai fugindo. Torinho Terezo. Está aí para Valdir Pérez. Edevaldo. Valdez de Toro. Largou a mão para a Sócrates. Breitner. Levou a marcação de Sócrates. Ruminick fugiu no tomando. Trantamento é para ele. Virou. E a bola sopou no jogador do Brasil. Ele deu mão. Penalidade máxima marcou o árbitro. Cleary White. Marcou o pênalti o árbitro inglês. Vamos vender o lance. No cruzamento de Ruminick. Deu sim. O jogador estava com os braços e erguido. E o ato acabou achando que ele foi com intenção. Penalidade máxima favorece a seleção da Alemanha aqui em Stuttgart. Aos 34 minutos. Para a carreira de Valdir Pérez. Só faltava a defesa. Vamos torcer. É um goleiro que tem sorte em cenais. É um goleiro que vai para um canto. Se a bola for lá, não sei não, hein. Atenção. Breitner. Valdir Pérez. Vai voltar a voltar. Todo time do Brasil vai para cima do árbitro. Cleary White. Mas o Valdir Pérez é assim. Ele vai para um lado. Vamos rever. Se mexeu antes. Se mexeu antes. Mais real do que mais é impossível. Por mais que a gente queira. A regra manda o seguinte. Tente ficar em cima da linha de gol até o tiro. Se não, não pode. É o que está explicando aí o árbitro do inglês. Por mais vontade que a gente tenha. Vai dizer o seguinte. Está errado, mas não está não. Está certo. O lado está certo. Valdir, vamos lá, Valdir. Bom, a questão de palpite. Bate no mesmo canto ou não? Vai o derval. Breitner. Com a mão na cintura. Lá vai Breitner. Valdir Pérez. Sensacional. Sensacional, Valdir Pérez. Agora ele abraçado pelo time inteiro. Está aí, Valdir. Um goleiro que merece essa defesa. Merece. Está aí a cobrança do escanteio para a seleção da Alemanha. Oscar. Vai bater o Breitner. Paulo Isidoro, Livia. O arreveço lateral é para a Alemanha. Permanece dois para o Brasil. Um para a Alemanha. É dela. O time da Alemanha está todo no ataque. Está difícil, hein? Bandeirinha marcou tiro de meta. Esporte e a saúde. 81, o ano do esporte na Globo. Valdir Pérez. Bom, nessa segunda batida de pênalti, o Valdir saiu de novo. Mas, infelizmente, pegou e o Astro não mandou voltar. Mas, ele está certo. O Valdir está certo. Tem que testar os perros. No caso do traitor ou do batedor de perna. E o Valdir sabe fazer isso muito bem. É um bom prazer. O time do Brasil precisa um pouco mais de calma. Está vencendo por dois tempos a um. Virou o jogo. Um jogo muito bom. Continua comandando, mandando e desmandando no meio do campo. É só ter um pouquinho mais de calma que nós podemos até fazer o terceiro gol. Lá vai a Alemanha com perigo. Cruz anete pra Magatti. Luizinho aparece. Outra vez, Luizinho, escampeio da Alemanha. Serão os oito minutos mais longos dessa excursão. Trinta e sete minutos. Oito para terminar. Dois para o Brasil, um para a Alemanha. Maldir Pérez, sensacional da cabeçada de Magatti. Mas, o Valdir, o negócio é o seguinte. Está demais. Impressionante. Não tem mais adjetivo pra ele. Magatti subiu lá em cima. Tocou pra baixo. E ele no reflexo, puro reflexo. Veja bem. Que defesa. Brasil com a poste de bola. Zico. Pra Toninho Cerezo. Olha o Cerezo. Olha o terceiro. Derrubado. E agora? Foi antes ou foi dentro? Foi antes. Foi antes. O ato marcou. Quando Toninho Cerezo iria marcar o terceiro gol do Brasil. Zico na bola. Há um cheiro de gol aqui no Neckar Estadion. Zico. pode colocar o Brasil com dois gols de vantagem e acabar de vez com esse nervosismo. Trinta e nove minutos. Segundo tempo. Dois para o Brasil. Um para a Alemanha. Logo após a segunda edição do Jornal Nacional, você verá o compacto dessa partida maravilhosa. Lá vai Zico. Por cobertura, bateu. E não! Ele bateu na trave. A bola não entrou, não. Ele bateu na trave e a bola saiu. Vou ver se vocês entendem. O goleiro subiu. Agarrou. Quando ele virou, ele bateu na trave com a bola, o rosto e tudo. E a bola saiu. E o Zico tem a impressão, teve a impressão que ela entrou. Cobrança para a Júnior. Dançamento lá, fora da grande área. Vai Paulo Isidoro. O ápice já marcava a falta de Paulo Isidoro. 39 minutos e 40 segundos. Esporte é vida. 81 anos do Esporte na Globo. Lá vai Toninho Cerezo. Derrubado. Falta marcada e o jogador brasileiro sentindo ali o Zico. Sentindo bastante o Zico. A coxa. Cinco minutos para terminar. O Brasil vence por 2 a 1. Com lances que passam para a história do futebol. Só aqueles lances que vão para o arquivo. Por isso que o Teret está preocupado. Depois de virar o jogo, realmente não dá para ceder o empate. Se bem que também se empatar, tudo bem. Mas a vitória tem outro saldor. Quinta-feira o São Paulo Futebol Clube com todos os seus jogadores enfrentando o Milan. Numa transmissão que faremos direto de Milão para você. Seleção Brasileira retorna amanhã à noite. Os jogadores do São Paulo seguem amanhã cedo para Milão. Valdi Zéres, Oscar, Zé Sérgio, Renato, Getúlio. Vai se recuperando o Zico. cobrança de falta para a Seleção do Brasil. O Júnior parece que vai bater de novo. quatro na barreira, Édia também. Vai, Júnior. Autorizado pelo árbitro Cleary White. Dois a um para o Brasil. Passou, Édia, do goleiro, Júnior. O Imer nem se meteu. Veja a bomba de Éder. Olha onde ela passou. 42 pelo tempo regulamentar. Dois para o Brasil. Um para a Alemanha. Edevaldo. Sócrates, três jogadores da marcação. Vai entrar Vitor do time do Brasil. Zico tentando. Briegel. Foi para a bola. Usou o corpo todo. Caos. Daí para a Dix. 42 minutos do segundo tempo. Dois a um para o Brasil. O Romenic lançado. Saiu com o boleiro do Arreguência Brasileiro. Esporte. É disciplina. 81. O ano do esporte na Globo. Zico vai deixar o gramado sem a menor condição de jogo. Entra Vitor. Bastante aplaudido Zico. O arremesso lateral para a seleção do Brasil. 43 pelo tempo regulamentar. Sócrates cercado ali para os dois. Boa pinta Vitor. Toninho Cerezo tentativa no campo de ataque com o Paulo Isidoro. Dominou Paulo Isidoro. Weber passou. Paulo Isidoro. Do outro lado Toninho Cerezo quase que pega o rebote. Breitner. 43 e 30. Oscar derrubado pelo Romenic. Acerta o árbitro. Cobrança para a seleção brasileira. Edevaldo. Sócrates. Chamou o Júnior. O time da Lamanha procura a bola. Naturalmente para Edevaldo. Sócrates vai se metendo no campo de ataque. Edevaldo para Sócrates. Levou Sócrates. Ninguém pelo comando. E ele está fazendo o gesto. Tem que parar a prender. Ainda Sócrates. Olha o domínio de Renato. Parou o pé direito por cobertura. Tenta o canto direito do goleiro Wimmel. Tiro de meta para a Alemanha. 44 minutos e 20 segundos com até descontar um minuto. Está todo mundo querendo que o jogo acabe. Magalho. Breitner. Breitner. Brumelic. Lançamento para a grande área. Eder. Deixou a bola sair. Esse finalzinho de partida a opinião de Gerrusson. Bom, mais uma vitória do selecionado brasileiro. Esse giro pela Europa. Um bom teste para a seleção brasileira. Foram bons testes para a seleção brasileira. Agora arrumar a casa que vive de varreta. Gerrusson. Fina o jogo em Stuttgart com vitória do Brasil. 2 a 1. Encerrando a excursão de forma brilhante, de forma indíquita. e Valdir Pérez é o jogador mais solicitado pelos repórteres fotográficos. Fim de jogo em Stuttgart. Daqui a pouquinho vocês terão Raul Quadros do gramado de Stuttgart. Esporte e saúde. 81, o ano do esporte na Globo. Tira Globo.